Um brumbo peepum É não Um brumbo peepum Um brumbo peepum Um brumbo peepum Música É, o bimbi, e se vierte bravo, eu vou correr, se vierte bravo, eu vou correr. Tornando em seno, tornando em seno, tornando em seno, tornando em seno, e também o tiro, o bimbi, e se vierte bravo, a miro, para ser o frecucion, o bimbi, que é o bimbi, eu vou correr, o bimbi, eu vou correr, o bimbi, eu vou correr, Música 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 Música